Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta e uma blusa comprida, cor rosa clara, por baixo. Uso óculos. Certo pessoal, então hoje a nossa aula é intitulada Potencial Elétrico. Esse é um conceito bem importante para a gente que está estudando a eletricidade. Lembrando que vocês sempre podem entrar em contato comigo pelas minhas redes. Vou ficar muito feliz de receber alguma dúvida, alguma questão que ficou das nossas aulas. Bom, então para iniciar essa questão do Potencial Elétrico, vou fazer uma pergunta para vocês. Se um pássaro pousar em uma cerca elétrica, ele será eletrocutado? O que acontece com o pássaro? Principalmente também nos cabos de energia. Acontece bastante dos postes. A gente vê os pássaros lá e geralmente não acontece nada com ele. Mas a gente vai ver um dos motivos que isso acontece. Então o Potencial Elétrico que a gente falou, ele é bem fundamental em toda a parte da eletricidade. E geralmente no Enem ele costuma aparecer de uma forma mais aplicada. Mas hoje a gente vai ver de onde que vem esse Potencial Elétrico. O conceito básico dele para que a gente consiga depois entender melhor do que a gente está falando. Principalmente em circuitos elétricos. Que é o que vem pelas nossas próximas aulas. Então para entender o Potencial Elétrico, primeiro a gente precisa entender a Energia Potencial Elétrica. Então a gente já falou sobre a Energia Potencial na nossa aula 8 de Física. Eu deixei a indicação aqui. A gente falou sobre a Energia Potencial, Energia Cinética. E também que a Energia Potencial tem vários tipos. Aqui na imagem a gente consegue ver a Energia Potencial Elástica. Que é onde a gente tem uma mola aqui nesse caso. A gente viu também a Energia Potencial Gravitacional. E agora a gente vai ver a Energia Potencial Elétrica. Então a Energia Potencial Elétrica é a energia que a partícula possui em virtude de sua localização. Se a partícula for solta, ela acelera, se afastando da esfera. E sua Energia Potencial Elétrica vai sendo convertida em energia cinética. Isso aqui que está falando é justamente esse exemplo que a gente tem embaixo aqui na imagem. Veja, a gente tem uma esfera positiva, desse lado, com cargas positivas. E do outro a gente tem uma menor, com carga positiva também. Então a gente pensa que essa daqui está fixa. A gente deixa ela de uma forma que fique fixa. E o que acontece quando a gente tenta aproximar essa segunda partícula, essa segunda carga aqui da esfera maior? Na verdade, ela quer se afastar. Então o movimento, digamos que essa mão aqui, por exemplo, solte essa carga aqui. Ela vai então se movimentar. Então a gente diz que ela tem uma energia potencial elétrica, porque a partir do momento que a gente soltar ela, ela vai se movimentar. Então querendo se afastar dessa daqui. Se fosse negativa, aconteceria a mesma coisa, porém, ela chegaria próximo da esfera. O positivo e o negativo se atraem. Então ao invés de se afastar, ela iria querer chegar próximo da esfera maior, positiva. Então, lembrando que potencial é aquela questão da energia armazenada em um corpo. É aquilo que pode vir a acontecer no futuro. Por isso que a gente sempre fala. O que acontece se eu soltar essa carga que eu estou forçando? Então por isso que é algo que não está acontecendo naquele momento, mas que pode acontecer. Energia então armazenada. Bom, então para entender melhor essa parte da carga ali, eu trouxe aqui um exemplo. Agora a gente tem uma carga negativa, que dela está fixa. A gente fixou essa carga. Então para a gente entender melhor as interações, a gente acaba fazendo isso, de fixar ela. E aí a gente coloca outra carga positiva. E dessa vez essa carga é móvel. Então ela consegue se movimentar. E a gente tem aqui uma distância entre as duas. O que acontece com essa carga positiva móvel? Eu já falei antes, mas para relembrar, o que acontece? A gente sabe que elas vão querer se atrair. Se essa aqui está fixa, o que acontece? Essa daqui então vai tender a se movimentar para chegar próximo da carga negativa. Então a gente diz que nesse ponto aqui, essa carga positiva, ela tem então uma energia potencial. O potencial então de chegar próximo dessa carga negativa. Lembrando as unidades de medida que a gente está falando agora em força elétrica, que é o Newton. Sempre que a gente fala de força, a gente vai ver que tem um exemplo que não. Mas quase sempre que a gente fala de força, a nossa unidade de medida é o Newton. Para a energia, então, geralmente usamos o joule ou a caloria. E a distância, metros, centímetros, milímetros, todos na base do metro. Bom, aí o que aconteceu aqui com a minha carga? Ela se movimentou um pouquinho. Eu estou analisando parte por parte. É como se a gente tivesse uma câmera lenta para avaliar isso. O que aconteceu? Ela ainda tem uma energia potencial, porque ela não está tão próxima da carga negativa. Mas agora ela começou a se movimentar. Então ela se transformou, essa parte que ela perdeu de energia potencial, se transformou em energia cinética, que é a do movimento. Para ela entrar em movimento, então agora ela tem um pouco das duas. E se ela se aproximar tão perto dessa carga negativa, o que vai acontecer? Eu até acabei deixando uma distância aqui, mas pensando que a gente está quase chegando na carga negativa. O quão próxima a gente consegue. Então, toda essa energia potencial vai ser transformada em energia cinética. Aí, claro, é que ela vai parar. E aí ela vai ficar em um estado de repouso. Por isso que a gente diz que aí já não teria mais essa total energia cinética. Por isso que a gente fala que é imediatamente, quando ela está chegando na negativa. Certo? Bom, depois da gente ter visto esse exemplo, a gente consegue, então, ver que a energia potencial elétrica tem uma relação que é muito parecida com a nossa lei de Coulomb. Vejam que a única diferença que a gente tem em relação à lei de Coulomb é a distância. Que agora essa distância não é mais ao quadrado, como acontece na lei de Coulomb. Claro, pessoal, que essa relação aqui é só para a gente finalizar os conceitos que a gente está vendo. No Enem, o que importa mais para a gente, nessa parte aqui, do potencial elétrico, dos conceitos, é realmente o conceito. Então, as contas, elas acabam não aparecendo tanto no Enem. Mas é importante a gente saber o básico para entender o mais complexo depois. Então, a energia potencial é que a gente não tem nenhuma grandeza nova. Então, a gente segue com as mesmas unidades de medida que a gente já vinha falando antes. Certo? Então, ali, a energia, a gente falou até agora sobre a energia, potencial elétrica. Mas, e o potencial elétrico? Os nomes são muito parecidos, mas são coisas diferentes. A gente vai ver. É uma mínima diferença. O conceito, então, de energia potencial por unidade de carga é denominado potencial elétrico. Então, aqui a gente pega, simplesmente a gente pega essa energia potencial que a gente viu agora e divide pela carga. E agora sim a gente tem uma grandeza nova, uma unidade de medida nova, que a gente chama de potencial elétrico, o V. V, às vezes, aparece U. Aparece bastante dos dois jeitos. Então, a gente tem que tomar cuidado. V ou U. E esse potencial elétrico também tem vários nomes. A princípio, a gente vai ver potencial elétrico. Aqui embaixo a gente tem os nomes. Tensão, voltagem, também é chamado, às vezes, de força eletromotriz. Então, são muitos nomes. Mas, aos poucos, a gente vai entender melhor quando que aparece determinado nome. Mas, geralmente, o Enem testa se você sabe as nomenclaturas diferentes. Os nomes das grandezas diferentes. Então, você tem que saber que quando ele fala voltagem, é a mesma coisa que quando ele está falando tensão, ou quando ele fala potencial elétrico. Então, é isso que a gente precisa se atentar. E a unidade de medida, então, do potencial elétrico é o volt. Volt. Mas, por que é volt? Isso, então, é uma homenagem a Alessandro Volta. Enquanto ele viveu, então, de 1745 até 1827. Então, enquanto Alessandro Volta fazia experiências com metais e ácidos, em 1791, ele tocou sua língua. Como assim? A saliva é ligeiramente ácida. Com uma colher de prata e um pedaço de estanho. E os ligou com um pedaço de cobre. E isso gerou, então, um gosto azedo, que ele conseguiu sentir com a língua, que indica a eletricidade. Então, ele acabou empilhando um conjunto dessas células, desses materiais, para construir, então, uma pilha elétrica. Então, em homenagem à Volta, o potencial elétrico tem o volt por unidade. E vocês já viram, na aula 22 de Química, a nossa professora explicou o funcionamento das pilhas. Então, lá nessa aula, vocês conseguem ver certinho o funcionamento das pilhas no geral. Mas aqui a gente tem, então, a primeira pilha criada. E aí a gente consegue até ver por que o nome é pilha, porque ele acabou, então, empilhando esses materiais. E o nome ficou pilha. Então, em homenagem a ele, a nossa unidade de medida se chama Volt. Bom, continuando, então, onde a gente estava, a gente falou aqui do potencial elétrico. Aqui a gente tem a energia potencial elétrica. E quando a gente está falando de energia, a gente já viu nas nossas outras aulas, a gente pode associar o teorema do trabalho com a energia. Então, em muitos casos, a gente consegue substituir essa energia pelo trabalho. Então, aqui é só uma variação, para vocês saberem que é possível fazer essa substituição aqui. Só tem que tomar cuidado com a questão do sinal. Bom, outra coisa que a gente consegue fazer com essa voltagem, com esse potencial elétrico, é abrir, colocar o valor aqui da energia potencial. Aqui teria um K junto. Então, K multiplicado por Q, maiúsculo, multiplicado por Q, minúsculo, dividido pela distância e dividido pela carga de novo. A gente pode simplificar. Esse Q com esse Q aqui, a gente consegue cortar. Se a gente abrir essa divisão aqui de frações, a gente vai ver que no final a gente fica com Q dividido por Q. E aí a gente consegue fazer esse corte, esse cancelamento. E aí a gente fica, aqui já apareceu o K. K, então, multiplicado por Q, maiúsculo, dividido pela distância. Então, a gente também consegue escrever o potencial elétrico dessa outra maneira aqui. Uma outra forma, então, de a gente escrever ele. Bom, a gente falou de potencial elétrico, mas para a gente, na prática, a gente vai ouvir falar bastante de diferença de potencial elétrico. Sempre que a gente fala de diferença, geralmente aparece aquele símbolo, o delta, que parece um triângulo. Então, a gente vai ver que ele aparece aqui, sim. Diferença de potencial elétrico. Então, aqui a gente vai desenhar um campo elétrico, que a gente já viu na nossa última aula. Um campo elétrico. A gente pode fazer as flechinhas assim. Como as flechinhas estão apontando para a direita, eu sei que deste lado aqui eu tenho cargas negativas e deste lado positivas. Mas, como a gente já sabe isso, a gente não precisa ficar desenhando toda vez. O que é importante é a gente não fazer só as linhas, mas colocar as flechinhas para indicar. Então, as linhas de campo, elas saem nas positivas e entram nas negativas. Isso a gente segue, então, para um bom tempo. Então, diferença de potencial, como eu falei para vocês, o ΔV. Aqui nessa parte de baixo, a gente consegue ver o ΔV. E também, às vezes, aparece como U. Então, bem comum aparecer como U também. E a diferença de potencial elétrico. E geralmente aparece somente o DDP. Não fala nem que é diferença de potencial elétrico. Só aparece DDP. E o Enem faz isso. Às vezes ele chama de tensão, às vezes ele chama de voltagem. E, às vezes, chama de DDP. Há vários nomes, então. Mas, aos poucos, a gente vai ver bastante essa grandeza a partir de agora. Então, a gente vai se acostumar com esses nomes diferentes. Então, um campo elétrico. A gente colocou aqui o símbolo só para dizer. Então, esse campo elétrico está indo para a direita. E aí, nesse campo elétrico, que às vezes a gente chama de campo externo, a gente colocou uma carga positiva. Essa carga positiva, então, ela tem um determinado potencial nesse campo. Ela gera um potencial aqui nesse campo e nesse ponto A específico. Porque o potencial, ele depende da posição. E aqui, a gente... O que acontece? Como que a gente sabe que essa carga positiva ela quer ir para este lado aqui do campo? Ela quer se movimentar para este lado? Porque, como eu falei antes, aqui a gente tem positivas. No final aqui do campo elétrico, são cargas positivas. E aqui, negativas. Então, a gente vai analisar. Se deste lado temos negativa, essa carga positiva, ela vai para qual lado? Para cá. Porque ela quer se afastar do positivo, que é deste lado, e chegar próximo, então, do negativo. Por isso, então, que a força elétrica, a gente colocou a flechinha para a direita. Então, vejam que a interação desta carga com esse campo externo... Agora, a gente não está falando interação entre duas cargas, como a gente vinha fazendo. Aqui a gente botou um campo, essa carga dentro de um campo elétrico. Já gerado. Porque vejam que aqui a gente não mais coloca as cargas. Na última aula, a gente viu, fez os desenhos. E já falei para vocês que não costuma aparecer nem indicando a carga. A gente precisa saber, então, que aqui entra em negativo e sai do positivo. Bom, então, digamos que essa carga, ela vai parar em um determinado outro ponto B aqui. Do ponto A, ela vai passar, então, para esse ponto B. E nesse ponto B, a gente tem o que? Um potencial elétrico diferente. Esse potencial aqui, então, é o potencial A. E aqui o potencial B. E ela foi para este ponto. Ela saiu daqui e chegou aqui. O que acontece com o potencial? A gente está falando justamente da diferença de potencial. Então, aqui antes a gente tinha um potencial e aqui outro potencial. Então, é isso que a gente está analisando. Diferenças de potencial. Então, vejam. Ela saiu, então, do potencial A e foi para o potencial B, neste caso. E aí a gente tem uma coisa que é bem importante sobre o potencial elétrico em campos elétricos. É que, neste caso aqui, a gente tem o potencial maior na parte mais positiva do campo. E aqui a gente tem potenciais menores na parte negativa. Então, o potencial maior, ele é associado, então, a esta parte que é mais positiva e menores a esta parte que é negativa. Esse é um conceito que, claro, a gente precisa trabalhar ele para que fique bem consolidado. E aí a gente consegue dizer, então, que o potencial A é maior que o potencial de B no ponto B. Então, esse potencial aqui neste ponto é maior do que este. Porque a carga, o que acontece? A carga, ela quer vir para cá. Então, é mais fácil para ela se aproximar, então, da parte negativa do campo do que ficar na parte positiva. Que ela não quer ficar lá. Então, por isso que lá o potencial é maior. É a mesma coisa quando a gente falava lá em energia, potencial gravitacional, um pouco fazendo uma breve relação. É que quanto maior a maçã, quanto mais altura a gente tivesse, maior a energia a gente tinha. Quanto mais próxima do chão ela já vai estar. Quando ela está caindo, ela vai perdendo a energia potencial. Então, por isso que acontece isso. Então, quando ela vem para cá, a energia potencial, o potencial dela diminui. E se a gente tem, então, uma carga negativa, o que acontece? Se a gente botar ela no ponto B, essa carga negativa. Agora ela é negativa, ela não quer ficar deste lado. negativo com negativo se repele. Então, ela quer ir para o lado positivo. Então, a gente tem o que aqui? A força é para cá. E, de novo, quando ela vem para cá, aí é que está, que confunde bastante. A gente tem aqui potencial maior de novo. Então, vejam aqui o campo, ele quem vai dizer a região onde o potencial é maior. Então, aqui o potencial é maior de novo. Bom, então, para simplificar essa fórmula aqui que a gente viu do potencial elétrico, vai ser sempre um potencial menos o outro. Se a gente abrir, a gente vai ver que aqui tem o quê? Uma energia potencial de A, uma energia potencial de B. A gente pode simplificar, colocando apenas que é uma variação dessas energias. Então, dividido por quê? Então, essa é uma outra relação que a gente consegue da diferença de potencial elétrico. Lembrando que a diferença de potencial elétrico é medida em volt. Bom, então, agora a gente já consegue responder. Responder não tanto, mas a gente consegue entender um pouco por que isso acontece. Se um pássaro pousar em uma cerca elétrica, ele será eletrocutado? Então, ele não vai ser, como a gente já sabe, às vezes até fazem ninhos nos fios elétricos, enfim, os fios de energia nos postes. Por que isso não acontece? Então, se pensarmos em uma pessoa no lugar do pássaro, segurando em dois pontos do mesmo fio, sem tocar em nenhum outro objeto, essa parte é bem importante, o resultado seria o mesmo. ou seja, não haveria choque. Caso o indivíduo ou o pássaro encoste em outro fio ou toque no solo, a gente vai ter, então, um fluxo de cargas elétricas. Elas vão sair, então, do potencial, de um potencial maior e vão para o potencial menor. E por isso, quando existe essa diferença de potencial, que é significativa, ela vai provocar, então, um movimento ordenado desses elétrons, que são as cargas elétricas. Então, ao momento que eu encostei na cerca elétrica e eu estou no chão, pisando na terra, eu vou levar um choque. Não tem como escapar. Eu vou levar um choque, porque essas cargas vão fluir pelo meu corpo para chegar até o potencial menor, que seria a terra, que é o nosso fio terra, digamos assim, que a gente usa bastante nas nossas casas. Mas ali, claro, eu estaria agindo como um fio terra e eu iria sentir essas cargas passando pelo meu corpo, que é o choque. E isso não acontece quando o passarinho ou uma pessoa consegue, então, de uma forma isolada, encostar nesses cabos. Vejam que aqui o passarinho, como ele é pequenininho, é meio que impossível ele conseguir encostar em outra coisa ao mesmo tempo. Então, ele fica aqui em cima do fio, tranquilo, e ele não sente nada, porque essa carga, ela simplesmente flui pelo corpo dele aqui por causa da diferença de potencial, que é a mesma. Então, não há a diferença de potencial. Em todos os pontos, é a mesma. Por isso que ele não leva choque. Agora, se ele encostar em outro fio, ele pode sim ser eletrocutado. Bom, então, para a gente praticar rapidinho, uma questão, então, da PUC do Rio de Janeiro de 2008, uma questão mais conceitual sobre o que a gente conversou, uma carga positiva pontiforme é liberada, então, a partir do repouso em uma região do espaço onde o campo elétrico é uniforme e constante. Se a partícula se move na mesma direção e sentido do campo elétrico, a energia potencial eletrostática do sistema. E tem várias opções aqui, mas que situação que está falando ali? Então, uma carga positiva pontiforme. Coloquei aqui. É liberada a partir do repouso em uma região do espaço onde o campo elétrico é uniforme e constante. Fiz um campo elétrico aqui. Notem que eu não coloquei a flechinha. Agora eu coloquei a flechinha. Se eu coloquei a flechinha, quer dizer, então, que aqui é positivo e aqui é negativo. E essa carga positiva, de novo, ela quer ir para o lado negativo. Ela quer se aproximar do negativo. E a gente poderia fazer o desenho contrário às flechinhas desse lado, mas vejam que daí a força elétrica dessa carga também ia mudar de direção. É possível. Mas, voltando para o nosso primeiro desenho, o que acontece aqui nesse caso? Lembram que aqui a gente tem, então, uma energia potencial e essa carga vai vindo para essa direção. Quando ela começa a vir para cá, essa energia potencial começa a se transformar em energia cinética. Então, ela diminui a energia potencial que se transforma em cinética. Então, vamos ver as opções. Aumenta, então. Energia potencial aumenta? Não, ela não aumenta. Como eu falei para vocês, ela diminui porque a carga está querendo ir para o estado de repouso dela. Então, essa primeira opção a gente já descarta. A letra B, então. Diminui? Sim, a energia potencial vai diminuir. E fala que a energia cinética da partícula diminui. Não, não faz sentido. A gente acha que a cinética vai aumentar. Terceira, energia potencial e a energia cinética da partícula permanecem constantes. Não também. Não tem como. Elas vão variar quando essa partícula entrar em movimento. D, aumenta e a energia cinética da partícula diminui. Não também. Energia potencial aumentando? Não pode ser. E letra E, diminui. Então, a energia potencial elétrica diminui e a energia cinética aumenta. Sim, porque ela vai entrar em movimento e a energia cinética, que é a do movimento, vai aumentar. Então, a nossa resposta final é a letra E. Certo, pessoal? Por hoje, a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e partiu passar. E aí . . . . . . . . .